Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de kit aqui do Alfinetadas da Moda. Para quem não sabe nada sobre o que eu estou falando, agora o Alfinetadas da Moda tem kit de corte e costura para iniciantes. Nos kits vai todo o material que você vai precisar para fazer o projeto. Neste caso aqui é este vestido tubinho, manga longa, tá vendo? Ele é bem simples de fazer, tá? E vai depois, no próximo vídeo já é a videoaula, tá? Então já é o passo a passo ensinando a confecção. No decorrer aqui do vídeo eu explico tudo, mostro o tecido de pertinho e falo os valores, tá bom? Este kit aqui, ele é composto por este crepe de malha, a linha, a agulha, o molde que vai nos tamanhos PMG, a cartinha e um brinde aí para você, tá? Então ele é dividido em três kits, como eu explico no decorrer do vídeo e falo os valores. Agora eu vou dar duas opções para vocês usarem. Uma opção mais social, que é esta daqui. Olha que gracinha que ele ficou. Eu vou virar de costas para vocês visualizarem o vestido, tá? E agora eu vou dar uma opção mais esporte aí, que dá para todo mundo usar. Mais social. Então agora eu volto com a opção mais esporte, ele está mais curto, tá vendo? Então você pode deixar no comprimento que você desejar, com uma jaquetinha jeans e com um tênis. Dá para usar de inúmeros modelos esse vestido, ele é super versátil, uma gracinha. Se você quiser colocar até com uma meia calça, ou colocar ele um pouco mais curto e usar com uma leg, fica bacana, pessoal. O que vale é a criatividade. Temos poucas peças deste kit, então se você quiser adquirir, já corre para comprar. Todos os links estão aqui embaixo no box de informação, ok? E no vídeo eu falo mais sobre este kit aqui maravilhoso, tá? Amanhã já vai para o canal a videoaula ensinando o passo a passo. Então se você quiser saber mais sobre este kit, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para quem não sabe do que eu estou falando aí no começo do vídeo, não está entendendo nada, agora o Alfinetadas da Moda vai ter kits para vender, kits para iniciantes. Então qualquer um vai conseguir fazer roupa agora. É só você comprar o kit. Cada kit vai ser uma peça diferente, tá? E aí vai depois a videoaula para o canal. Então você comprando o kit e assistindo a videoaula, você consegue fazer aí na sua casa sem nenhuma dúvida. E se ficar dúvida, a gente está aqui para ajudar vocês e esclarecer qualquer dúvida que fique, tá? Já temos alguns kits aí no canal que foi super sucesso, lançamos aí. Este é o quarto kit, se eu não me engano, tá? E então eu já fiz aqui no canal um kit de vestido tubinho, né? Só que ele era manga curta, ele era mais assim calor, né? Mais cara de calor, mais de verão. E vocês me pediram muito para trazer para vocês um vestido kit tubinho manga longa. Então atendendo a pedidos aí, está aí o kit de vestido tubinho manga longa. Ele é maravilhoso. Este tecido é um crepe de malha, já vou mostrar de pertinho para vocês. É sério, o toque dele nem parece. Parece seda, muito gostoso. Ele não é um tecido grosso. Então mesmo para quem mora em regiões mais quentes, dá para usar tranquilo, mesmo ele sendo manga longa. Se você também não quiser que ele seja... Se você não quiser que seja manga longa, é só você diminuir o comprimento da manga, tá? O que que vai nesse kit? Meninas, agora todos os kits vão os moldes. Antes vocês compravam, quando vocês compravam, vocês tinham que escolher qual o molde que vocês queriam, né? Se era o tamanho P, M ou G. Agora a gente está fazendo diferente. A gente dividiu em três kits, normal, pelo valor do kit. Por quê? Porque cada kit vai em uma quantidade de tecido, tá? Então por isso que tem a diferença de preço. Porque o primeiro kit vai em uma quantidade, o segundo vai mais tecido e o terceiro vai mais tecido, que é para um tamanho G. Mas o molde agora, se você comprar o kit, independente qual kit você compre, você vai receber aí os moldes P, M, G, tá? Então agora em todos os kits vai o molde em tamanho real, tá certo? Tá imprimidinho em gráfica, bonitinho aí. Vai os três tamanhos, P, M, G. Então comprou o kit e vai receber os tamanhos P, M, G. Aí você vai falar, ah, mas Josi, eu uso o tamanho M, eu não quero o P nem o G. Guarda! Uma hora que você vai fazer a roupa para alguém, você já tem o seu molde, entendeu? Não vai fazer roupa, às vezes começa a costurar para fora, você tem o molde guardado aí. Então é bacana. Não vai encarecer mais o kit. A gente está fazendo isso, vai ficar o mesmo valor. Só para aproveitar mesmo a folha e conseguir mandar aí, atendendo aí. É muita gente que pede, pede para a gente colocar nos kits aí todos os tamanhos. Então vai ser tamanho P, M e G agora, tá? A diferença dos kits, o kit vai isso daqui que vocês estão vendo, tá certo? A diferença dos três kits é só a quantidade de tecido, porque isso não tem como eu mandar igual. Porque o tamanho P usa menos, o tamanho M usa mais, o tamanho G usa mais ainda. Então não tem como, tá? Então o que vai nesse kit? Vai o tecido, que é um crepe de malha maravilhoso, tá? Como é um crepe de malha, ele tem elastano, não vai precisar colocar nenhum tipo de abotoamento. Então é bacana isso para quem tem dificuldades no zíper, né? Então não vai precisar colocar nenhum tipo de abotoamento. E ele vai ser costurado na máquina reta, porque vai a agulha certa, que é para costurar essa agulha aqui, é para você costurar malha na máquina reta. E eu vou costurar ele com vocês na máquina reta, para vocês verem que dá sim para costurar tecido de malha na máquina doméstica, tá? Então vai o molde, né, que está aqui, vai nos três tamanhos, então PMG. Vai um carretel de linha na cor já do seu tecido, é um carretel grande, tá vendo? Olha, já é a linha certa para o tecido. Vai uma agulha já no tamanho certo também, para você usar no número certo, desculpa, no número certo para você usar com o seu tecido. E vai um kitzinho de agulhas, esse daqui é brinde, vai em todos os kits, tá? A partir de agora a gente vai colocar em todos os kits aí para vocês. Esse aqui é só um brinde que a gente está colocando. Então vai isso no seu kit, tá bom? Agora eu vou tirar as coisas aqui de cima para eu conseguir mostrar para vocês a qualidade desse tecido. Só estou trazendo tecido top aqui para vocês, hein, pessoal? Espera então que eu vou tirar as coisas e já venho mostrar de pertinho aqui o tecido para vocês. Olha este crepe. O crepe, ele é todo, deixa eu pôr foco aqui, né? Ó, tá vendo? O crepe, a diferença do crepe é que ele tem uma textura, tá? Ó, tá vendo que ele tem uma textura? Ele não é um tecido liso, então ele tem uma textura. E ele é um crepe de malha, então ele tem elastano, ele estica, tá? E ele não é aquelas malinhas fininhas, ele tem um elastano duro, tá vendo? Ele é um tecido encorpado. Ele tem, então, esse fundo azul marinho, todo trabalhado nessas flores maravilhosas, tá? É lindo demais esse tecido, olha que lindo, olha isso, pessoal, deixa eu focar aqui. Olha que tecido lindo, tá? E assim, eu procuro trazer aqui o que vocês me pedem, vocês estão me pedindo bastante modelos aí para trazer kit aqui para vocês. Tem kits que, gente, vai ficar muito caro se eu fizer, é por isso que eu acabo não trazendo. Estou recebendo muito pedido de trazer kit de blazer. Pode até ser que mais para frente eu trago, mas eu procuro trazer umas coisas mais baratas, mais acessíveis para todo mundo. Sabe? Porque o blazer, penso o seguinte, além dele ir bastante tecido, ele é todo forrado por dentro. Então, é como se a gente estivesse fazendo dois blazers, entendeu? Então, encarece um pouco, por isso que eu não trouxe ainda. Mas quando eu conseguir uns tecidos baratos e bons, porque não adianta trazer tecido barato e porcaria, tá? Esse não é o intuito do alfinetados da moda. A gente só trabalha com tecidos top. Eu não vou mandar para vocês coisas porcaria, pode ter certeza, tá? Então, por isso que eu ainda não fiz o do blazer, mas não desisti. Eu ainda não encontrei um tecido que dê para colocar aqui num kit que fica acessível para todo mundo, ok? Então, vamos lá agora, né? Falar dos valores dos kits e como que você faz para comprar esses kits. Bom, então vamos lá. Como eu disse, é dividido em três kits pelo fato da quantidade de tecido. Então, o primeiro kit, que é para um tamanho P, vai 1,70m de tecido. Olha a quantidade de tecido que está indo, meninas. Então, vai 1,70m de tecido desse crepe de malha, vai a linha, a agulha, o molde, uma cartinha e esse brinde aí para vocês, tá? Ele está saindo por... Certo? O segundo kit, que é para um tamanho M, vai 2m de tecido. Meninas, 2m desse tecido top, tá? Então, vai 2m de crepe de malha, vai a linha, a agulha, o molde, a cartinha. Esse brinde para vocês, tá? E está saindo por... E o terceiro kit, que é um tamanho G, ele vai 2,50m de tecido. É tecido, hein? É tecido. A gente vai fazer o vestido manga longa. Então, é bastante tecido, tá? É 2,50m, então, de tecido vai... Vai a linha, a agulha, o molde, a cartinha e este brinde. E está saindo por... A quantidade de tecido é bastante que está indo nos kits. Então, vê certinho aí qual que é o seu tamanho para você adquirir o seu. Para você comprar, a gente está disponibilizando no Mercado Livre, tá? Se você quiser pagar aí com cartão de crédito, então você compra pelo Mercado Livre. Tem bastante gente que está entrando em contato comigo que prefere fazer depósito. Eu não deixo a conta lá visível, porque não tem nem como eles não deixam. O Mercado Livre não autoriza. Mas se você for fazer depósito, manda um e-mail para mim. Vou deixar o e-mail aqui embaixo para vocês. Que eu mando a conta certinho. Você faz o depósito e eu mando aí para você na sua casa. Chega super rapidinho, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham, que fique aí a respeito do kit, pode me enviar por e-mail, tá bom? Estou sempre lá. Qualquer coisa, eu passo o meu WhatsApp aí para vocês. Entra em contato comigo, ficou dúvida? Entra em contato comigo que eu passo o meu WhatsApp. E aí a gente conversa, a gente bate um papo. Eu esclareço todas as dúvidas de vocês que ficam a respeito aí do kit, tá certo? O vestido ficou lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vão me deixando sugestões aí de kit que vocês querem. Que sempre que possível eu trago. Este daqui foi um dos pedidos. Sério, acho que foi um dos mais pedidos. Que foi o vestido tubinho manga longa, né? Então, acho que foi um dos mais pedidos aí por vocês. Então, é só me deixar aqui embaixo aí sugestões de kits que sempre que possível eu faço para vocês, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo vídeo já vai ser a confecção dele. Já vai ser a videoaula dele. Então, já compra, já adquire. Como eu sempre falo, a gente tem poucas peças de cada kit, tá? E esses daqui, eu consegui pouco tecido. Então, eu tenho menos ainda do que o normal, tá? Então, aproveita porque tem pouco tecido deste, tá certo? Então, já compra o seu para garantir. Porque amanhã já vai sair a videoaula desse vestido aqui. Então, eu já vou estar ensinando todo o passo a passo dele aqui no canal, ok? Então, é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um kit aqui do Alfinetada da Moda. E eu espero vocês amanhã no vídeo de confecção aí deste vestido tubinho, ok?